Café Consolar Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje o nosso quadro Café Consolar. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o gerador. Lembrando que é sobre esse último gerador que eu estou postando, que é o mais novo gerador que eu produzi aqui em casa. Hoje eu vou estar fazendo um teste com ele de carregamento na bateria. Lembrando que essa bateria minha estacionária frita não está boa, tá? Ela está com defeito. Por isso que foi arrancado aqui do sistema solar. E eu consegui uma polia de um outro gerador, não fiz ainda aquilo que eu falei para vocês, tá? De levar no torneiro uma polia de ferro e soldar e sempre fazer certinho ali. Não deu tempo ainda, mas eu coloquei a polia do outro gerador, apertei ali mais ou menos no centro para poder ela não balançar muito. Ela é um pouco maior o eixo, né? E vai dar certo para fazer um teste aqui, beleza? Vamos tomar um cafezinho e vou mostrar para vocês. Um, vale lembrar, vale lembrar que eu tenho aqui, hoje a pronta entrega, quatro geradores, tá? Sempre, geralmente, eu deixo entre dois e três geradores já produzidos. Eu tenho um que é um ímã de neodímers, ele não é um gerador forte, é um gerador mais fraco. Ou seja, 300 RPM, 350, ele vai produzir aí uns 7, 8 amperes só, tá? Ele foi produzido, tem só 16 ímãs, são ímãs grandes, mas são apenas 16. E ele precisaria aí de dobrar esses ímãs, para poder ter uma produção mais rápida, tá? Com 300 RPM, para ele ter uns 15 a 20 amperes, ele precisaria de um dobro de ímã. Como ele é um básico, feito aqui, todo artesanal, muito bem construído, inclusive. Esse é o gerador, tá? Já está com o fio aqui, falta eu acabar de fazer as ligações internas, está fazendo outra configuração nele, tá? São ímãs grandes, porém são poucos ímãs. Então, precisa de mais rotação, mais RPM, para produzir energia. Então, esse aqui é o mais fraco. Tem um gerador, que é o azul, que ele já é forte, em vista deste, deve dar 300 RPM, deve dar uns 10, 12 amperes. Ou um pouquinho menos, acho que uns 10 amperes. Pelo teste que eu fiz aqui no canal, deve dar uns 10 amperes. Precisa olhar os vídeos aí para mim ver. Porém, ele também, ele é o segundo mais fraco, tá? Ele é feito para poder ser mais barato, tem gente que não precisa de muita energia. Então, não precisa comprar um gerador caro, maior, potente, sendo que ele não precisa de muita energia. Às vezes, ele tem uma boa roda d'água e tal. Então, põe um gerador mais em conta um pouco. E eu tenho dois geradores produzidos. Pronto, um é o que eu estou testando agora, e o outro é aquele meu de 24 polos. Pessoal, o gerador de 24 polos que eu fiz aqui, já tem um tempo que eu fiz ele no canal, não é de hoje não. Ele ficou muito construído, muito bem construído, tá? Esse é, acho que era 106 RPM, ele já estava dando 7 amperes. Eu tenho um teste nele no canal, tá? É um vinho, da cor vinho. Esse gerador, ele é feito para quem comprar? Para quem? Para quem tem uma roda d'água. Que ela consiga produzir pelo menos uns 150, 200 RPM. Se tiver uma roda d'água que consiga produzir isso, por que que eu estou falando? Porque qualquer roda d'água vai poder dar isso daí, tá? Uma roda d'água até razoável, tá? Com uma queda razoável de água, você vai conseguir isso daí. E ele ficou muito forte. Embaixo do RPM, ele produz um absurdo de energia. Tenho testes a 240 ou a 260 RPM, ele produzindo 300 watts de potência. Isso é muita coisa, tá? Isso é muita coisa. Em torno de 20 amperes aí, a 200 e pouquinho RPM. É um absurdo. O gerador ficou muito forte. Ele é 24 polos. Ele é um modelo antigo da Electrolux. Esse foi confeccionado também com fio AWG18. A configuração aqui que eu faço no meu canal já tem, já há uns dois anos que eu sei fazer essa configuração. Eu só aperfeiçoei ela nesses últimos seis, sete meses por aí. Fiz de uma, achei uma outra forma de fazer a ligação dos fios, a qual eu recebi muito mais energia, muito mais potência. E esse aqui, em específico igual esse, só tem ele, tá? Tem até mais um aí no YouTube, feito com 24 polos também. Mas esse meu aqui foi o que já está feito e ele é muito potente, tá? Então não é porque é um que vai comprar. Ele é um gerador caro, porém ele é um gerador que produz muito, tá? É um baita de um gerador. Se você tem uma roda d'água, você consegue fazer com a sua casa. Uma casa de pouco uso, geladeira, televisão, ventilador, essas coisas assim, comum da casa, lâmpada. Então, você vai conseguir. Se você colocar ele para rodar, por exemplo, a 500 RPM, que eu ainda não coloquei aqui, eu não comprei o motor ainda, não consegui comprar. O motor mais forte para puxar. Eu só testei ele até 300, até 280 RPM. A 280 está dando 330 watts de potência. 330 watts é pico, tá? Então imagina, 24 horas vezes 330, 350 watts de potência. É muita energia. E agora eu vou virar a câmera para vocês, para vocês não ficar bravos, porque o vídeo já tem 6 minutos. E vou ligar aqui. Esse outro que eu estou testando, ele é forte, tá? Ele é mais forte do que os LGs que eu vendi já. Porque ele é Samsung, o estator dele é um pouco maior. É menor do que esse de 24 polos, mas é maior do que os outros. Então ele também dá muita energia. Eu vou virar aqui para vocês. Eu estou com uma polia aqui, que vai dar em torno de 300, 330 RPM. Na hora que pesar, talvez baixe um pouquinho. Como que eu sei? Porque quando eu estava com a Tacoma funcionando, porque eu ainda não comprei a pilha. Olha que beleza. O que que acontece? Eu tenho vídeos mostrando com essa polia no YouTube. E, inclusive, com o RPM que ele estava produzindo no gerador. Que era desse gerador aqui, ó. Vai aqui nesse eixo aqui, tá? Nessa porta. Então, com esse gerador fazendo teste aqui no canal. Eu tenho como saber o RPM que está esse. Porque é a mesma polia, tá? É a mesma engrenagem. É tudo a mesma coisa. Então eu vou virar. Nós vamos ligar o bichão. E vamos ver se o que ele vai conseguir produzir. Tá? Lembrando que as minhas baterias aqui, minha bateria, né? As não. A minha bateria não está boa. Então, talvez eu vou precisar de usar uma carga aqui com o ventiladorzinho para ajudar a puxar. Beleza? Ajudar a puxar a energia para poder o gerador mandar mais. Então, vamos virar o bichinho aqui. Então, aí pessoal. Já coloquei aqui o alicate. A gente vai... A gente vai, não, né? Nós vamos colocar aqui, ó. Para a gente saber o que vai produzir. Depois eu vou inclinar assim para a gente saber o quanto que está dando de energia. Aqui é essa polia. Tá? Eu já tenho vídeo no canal com essa polia. Nesse mesmo circuito que eu fiz aqui, ó. Esse mesmo aparato. Então, nós vamos saber realmente o que está dando aqui. Beleza? Vamos ligar. O grano com o gerador, ele não balanga, tá pessoal? É a minha polia. Minha polia que ela não está sincronizada, ó. Então, ela faz com que tudo treme. Olha lá. 68 volts. Tá? Aqui eu vou olhar aqui no outro vídeo e vou falar o RPM que está a linha aberta. Agora vamos ligar. O grano está tudo tremendo aqui, pessoal. Faz a polia, tá? Não esqueça que a polia está torta. Então, está dando aí. 33 circuitos fechados, 190 watts, 14 amperes. Vamos induzir uma carga maior aqui, peraí. Vamos ver se vai dar algum aumento. O ventiladorzinho aumenta um pouquinho só. Bom, vamos ver aqui. Vamos ver a amperagem real. Nesse RPM aqui. Também não é muito, tá pessoal? RPM aqui é pouquinho. Ó, real está mandando 14.30. Aqui mostra 15.6, 15.5. Na verdade é 14.30, que é o que está entrando para a bateria. Tá? Isso aqui é o real. Beleza? O MR manda sempre um pouquinho a mais. Então, quando você vê aqui. 15 amperes, 20, 30 amperes, 36, 40. Na verdade, tem que colocar o alicate aqui. Para saber qual que é o real que está passando. Que ele mostra um pouquinho a mais do que a realidade. Beleza? É isso aí. 14.6 amperes. É o que está dando aqui, beirando 300 RPM mais ou menos. Entendeu? Por que que o meu 24 polos é um absurdo de energia? Porque nesse RPM que está aqui. Aquele ali produz 300 watts. 100 watts a mais. Isso aqui está produzindo 190, né? 190 watts. E aqui dá certa a conta. Está em 190 watts. Aquele lá produziria nessa mesma RPM. 100 watts a mais. Beleza? Olha, minha bateria está tão ruim que eu tirei a carga. Tirei aqui o que eu estava induzindo a carga. A bateria não recebe muita energia mais. Ela começa a cortar. E ela está descarregada essa bateria. Ela está ruim. Beleza, pessoal. Eu vou colocar aí o RPM. Vocês vão ver. Com essa polia aqui. Qual é o RPM que produz. E você vai saber com quanto ele está produzindo seus 14.6 amperes. Beleza? É lógico. Esse girador produz muito mais do que isso, tá? Basta você colocar ele para poder ele rodar mais. Do jeito que está aqui é só para a gente fazer teste. De RPM. Porque não é todo mundo que tem uma baita de uma roda d'água, né? A maioria não tem roda d'água. Tem uma roda d'água bem pequenininha. Coisa pouca. Então aqui é uns 300, 300 e pouco RPM. Você já consegue 15 amperes praticamente. Que já dá para você abastecer aí um banco de bateria aí. Duas baterias de 150. Se for em 24 volts, você já abastece. Eu só testo em 12, pessoal. Tem muitas pessoas que perguntam. Ah, mas eu quero um girador para 24 volts. Pessoal, todo gerador desses que eu apresento. Tanto você carrega em 12 quanto em 24. Aqui eu só testo ele em 12 volts. Porque eu só tenho uma bateria. Inclusive eu preciso levar essa bateria para vender ela. Tirar essa aqui e levar para o ferro velho. Que ela não presta. Já fiz todos os testes nela. Repus água e não presta. Vender ela no ferro velho e comprar duas usadas. De 60 pelo menos. Ou de 40 amperes pelo menos. Para que eu consiga tanto carregar em 12 volts ligado em paralelo. Quanto eu fazer uma série dela e usar em 24 para carregar. Para vocês verem. Mas isso aqui. Acima de 30 volts. Igual está dando aqui em circuito fechado. Carrega tanto em 12 volts quanto em 24 volts. Tanto faz. Beleza? Então é isso aí pessoal. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe.